E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Giner Gamer, canal de jogos nostálgicos que marcaram a minha infância. Este é o 17º vídeo da série Gran Turismo 2, é isso aí. E se bateu em você a vontade nostálgica, gostosa de jogar esse game, na descrição do vídeo está o link para download do jogo e o link para download do emulador EPSX completo. Baixa os dois, instala o emulador, que a instalação é super fácil, e emula o Gran Turismo 2 e jogue junto comigo, beleza galera? Vamos lá então. Bom, neste vídeo eu finalmente consegui encontrar dois carros históricos, que é esse Toyota 2000 GT ano 67 e o Shelby GT 350 ano 66. Eu selecionei esses dois carros para correr nesta corrida aqui, na Copa Carros Históricos. Se é carro histórico, é só carro velho, em outras palavras, é só carro antigo, tá bom galera? Então eu já selecionei os dois carros, eu vou mostrar para vocês onde que eu comprei o Shelby, né? O Shelby eu comprei acho que aqui no oeste, deixa eu ver aqui, não, no sul. Isso, no sul aqui ó, na marca Shelby, no Line Up, nos carros novos, na primeira linha, aí está aqui ó, o GT 350, tá bom? Não é muito caro, né? Também tinha o GT 500, mas eu preferi comprar o 350, pois ele é melhor, né? Ele é bem mais leve e a diferença de potência é pouca, né? 305 para 335, lembrando que o GT 500 pesa quase 300 quilos a mais, né? E 300 quilos galera, é muita coisa, né? Agora, onde eu encontrei o meu Toyota 2000 GT? Eu comprei ele usado lá na marca Toyota, né? Vou mostrar para vocês, fica bem aqui. Aqui na linha Usados, tá? Ele estava bem aqui ó, ele era o último carro da lista no valor de mais de 100 mil. Ele era muito caro, eu paguei mais de 100 mil desse carrinho aqui. Muito caro mesmo, porque ele é um carro histórico, né? Ele é um carro que é uma relíquia. Então, por isso que ele tinha esse valor alto, né? Mas, enfim, ele será útil para mim. Ele vem originalmente com, acho que, 160 cavalos ou alguma coisa assim. Eu já equipei ele, deixei ele nos trinques para poder correr a primeira corrida da Copa Carros Históricos, que é de carros e até 246 cavalos. Sem mais enrolação, vamos lá. Vamos já para a primeira corrida. É no circuito de Tahiti Road, né? Circuito bem chatinho. É bem chatinho, porém eu manjo muito desse circuito, né? Vamos lá então. Bom, eu acho que eu vou ganhar com uma certa facilidade, pois eu conheço bem esse circuito e o meu carro está quase com a potência máxima. Bom, vejam bem. É de carros históricos, né? Pode ver que só tem carro velho aqui, ó. Tem o Lotus Elan, né? Esse carro aí da frente é da marca Lotus. O nome dele é Stratos, né? Esse carro azulzinho aí, que está me dando um trabalho, né? É um carro bem interessante, né? Se repara que ele não tem vidro traseiro. Ele tem uma proteção de ferro, né? Esse carro da frente aí, bem legal mesmo. É um carro bem voltado para a esportividade. Vamos lá, estou vendo que ele está me dando um trabalhinho aqui, né? Deixa eu me concentrar aqui. Vamos lá. Vamos lá, 2000GT. Me ajuda, hein? Bom, creio que eu não terei muitas dificuldades em vencer essa corrida, né? Afinal, é um circuito que eu conheço bastante, né? Eu sei todos os pontos para você entrar e sair de uma curva. Beleza, vamos lá. Estamos aí com um Toyota 2000GT de 241 cavalos e não tem mais marcha. Quase eu dou top speed dele, hein? Quase 220 km por hora. Vamos lá, aqui. O legal desse carrinho é que ele é tração traseira, né? Ele tem o motor dianteiro, ou seja, dá para dar uma agressivada na entrada de curva, né? Ele joga bem à frente, né? E por ele ter motor traseiro, significa que... Não, perdão. Por ele ter a... Por ele ser tração traseira, então ele joga um pouco a traseira. Olha só, o Lotus Stratos ali está na minha cola. Estou na última volta aqui. Melhor eu não dar bobeira, né? E concentrar nessas últimas curvas para poder garantir. É, eu já havia imaginado que aquele Lotus Stratos, ele ia se destacar dos outros carros, porque o Stratos é um carro muito bom mesmo, né? Vocês viram que ele nem parece um carro de rua, ele parece mais um carro de corrida mesmo, né? Mas está tranquilo, aqui está garantido já. Nossa primeira vitória aqui na Copa de Carros Históricos, com uma certa facilidade, né? Beleza. Lancia... Ah, Lancia! Verdade! Ele é da marca Lancia, Lancia Stratos. E esse aqui é da Lotus, está legal. Lancia Stratos, muito bom. Carro muito bacana, bem raro mesmo, né? Então tá, vencemos aqui a primeira corrida. 7 mil e mais um carrinho. Beleza, maravilha. Vamos continuar. Agora a próxima corrida, galera. É na Home Seat Cores. De carros e até 295 cavalos. Vambora, vambora. Eu poderia equipar mais o meu Toyota 2000 GT, mas aqui é Guiner e vamos que vamos... Nossa, galera. Meu Deus, perdi. Perdi porque apareceu um Skyline e um Ford GT40. Ai, 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 ai. Aquele carro preto ali, galera, na frente, é um Ford GT40, meu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu preciso, preciso muito me concentrar aqui. Se não, eu vou perder essa corrida. Ele não pode passar, não pode passar, não pode passar. Ai, vai passar. Ai, tá, já era. Perdi, galera. Perdi, pode esquecer. Ele vai sumir na minha frente. Vou ter que me dobrar. Nossa, já era, já era, já era. Pode esquecer, pode esquecer. Não vai dar, não vai dar mesmo. Tô muito... Tô até assustado, na verdade, porque... Veio aquele carro contra mim, galera. Pô, eu vou tentar. Mesmo assim, eu vou tentar completar essa corrida. Porque... Eu aceitei o desafio, então eu tenho que cumprir, né? Mas eu vou falar pra vocês que... Aquele carro ali é um carro lendário, galera. É um carro lendário. Não tem nem que... Não tem nem que discutir. Aí, ó. Olha onde ele tá já, hein? Não pego. Não pego nem a pau. Realmente, dessa vez, o Giner Gamer se deu mal. Vocês devem estar se perguntando. Poxa, mas por que ele é tão bom assim? Ele é, galera. O desenho, a aerodinâmica daquele carro é uma coisa fenomenal. Ele também é muito leve. É, me dei mal. Vou perder essa corrida. Vou perder mesmo. Não tem como eu pegar ele. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou equipar mais o meu 2000 GT. Eu vou... Deixar ele um pouco mais potente. E... Colocar uma roda de corrida nele. Assim eu terei mais chances. Beleza. Bom, galerinha. Como vocês podem ver, eu realmente perdi essa corrida, né? Cheguei em segundo colocado. Não teve jeito mesmo. Não dá pra ganhar do Ford GT40. É um carro muito bom. Muito bom mesmo. Ele tem uma aerodinâmica impressionante. Meu, ele é um carro, tipo, muito desenhado. Muito bom mesmo. Eu acho que ele não é disponível para venda. Pode ver aqui, ó. Na line-up da Ford, ele não está... Não aparece disponível para venda. Tem o Mustang, tem o Puma. Mas, a venda não. Só aqui, ó. Ah, ele aqui, ó. Olha o bonitão aí. Tá vendo? Ele é um carro especial da Ford. Custa 500 mil. Olha como ele é bom, galera. Ele pesa... Não pesa nem mil quilos. E tem 300 cavalos, galera. É impressionante, né? Olhem só. Mas, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Olha só. A potência dele aqui está dizendo que é 305 cavalos. Certo? Mas, a potência máxima permitida aqui do... Da corrida é 295, né? Ah, o jogo está de sacanagem comigo. Por isso que foi um carro que sumiu na minha frente. Eu sabia que ele era potente, mas nem tanto assim, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu já... Ah, ele veio de novo. Veio de novo e vai largar do meu lado. Beleza. Mas, agora é o seguinte, galera. Agora, meu filho, eu equipei mais meu 2000 GT. Ele está com 293 cavalos. E eu coloquei roda de corrida nele, galera. Agora, ele vai ter mais aderência. Agora, eu não vou deixar esse filho da mãe distanciar de mim. Ah, não vou. Agora, a corrida vai ser pegada aqui agora, hein? Vem, então. Eu e você, vem. Vem, bonitão. Vou jogar por dentro. Vou jogar por dentro. Não consegui. Mas, estou na cola. Eu tenho que ficar no vácuo dele. Se eu sair do vácuo dele, eu perco. Olha isso. Olha como ele corre. Meu Deus, galera. Eu preciso pegar ele nessa curva. Boa! Valeu! Fecha, fecha. Essa corrida vai dar trabalho, galera. Ele corre muito mais que eu. Muito mais mesmo. Eu precisarei ficar constantemente fechando ele. E não posso deixar ele jogar por dentro. Nem por fora, né? Ai, meu Deus. Olha como ele corre, galera. Ah, meu Deus. Corre muito. Meu Deus. Será que eu vou perder de novo? Filha da mãe, ele corre muito. Ah, meu Deus. Estou no máximo aqui esguelando o 2000GT. Mesmo assim, não consigo. Mas, vai. Vai. Estou pegando. Está no talo o 2000GT. Vamos lá. Vamos lá, carrinho. Aguenta. Concentração. Última volta agora. Foco total. Vai. Vai no vácuo. Vai no vácuo. Vai no vácuo. Vai só no vácuo. Isso aí. Voga por dentro. Voga por dentro. Entrou. Ai, não. Fez o X. Filha da mãe. Fez o X. Ah, não. Vai, 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 vai. Vai ter uma reta ali na frente. Ele vai sumir de mim. Nossa. Bati, meu. Não podia ter batido agora, meu. Ô, louco. Vai, vai, vai. Vai, vai. Guinness, concentra agora. Do nada. Vai. Ah, ô. Não, não. Não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Voga por dentro. Voga por dentro. Não. X não. Sai fora. Não, galera. Não acredito. Por que? Eu não acredito Estou completamente Abalado Último lugar Último lugar Tudo por causa De um carro Respira Respira Beleza Bom galera Esse vídeo vai ficando por aqui Pois eu estou muito irritado Por que o jogo está roubando O jogo Está colocando um carro Mais potente do que o limite Permitido pela corrida E eu estou passando Muito nervoso com isso Mas beleza Calma que isso vai ter volta Vai Já que o jogo está roubando comigo Eu vou roubar com o jogo também Beleza Então tá bom Galerinha Esse foi mais um vídeo Aqui do jogo Gran Turismo 2 Jogo roubado Mas está tudo bem Estou bem Estou no Manaus Fica tranquilo Infelizmente eu não vou conseguir terminar Não vou conseguir terminar Esta copa Neste vídeo Por causa de um carrinho Mas tudo bem Calma Respira Beleza galera Gostou? Dá um like Compartilha Curte minha página No facebook E Baixe o jogo E jogue junto Ai meu Deus Estou gaguejando Estou bravo Baixe o jogo E jogue junto comigo Até mais